Eu vou aprender e vou ser feliz no Planeta Gil e Cris Olá! Esta é a minha, a sua, a nossa, Rádio Planeta! E aqui você ouve as melhores músicas do Planeta Gil e Cris! Qual é a música de hoje, Cris? A música de hoje é muito legal! Você gosta! Porque o quê? A mude de vida! Então vamos lá! Então vamos lá! 3, 2, 1! Yeah! Não viva de aparência, sempre que não é Deixe essa aparência e viva pela fé A Bíblia é muito forte, mapa da salvação Ensina a humanidade como ser puro de coração Mude, mude de vida Siga a Cristo e leia mais a Bíblia Mude, mude de vida Siga a Cristo e leia mais a Bíblia Seus ensinamentos, fonte da verdade Muda nossas vidas, não importa a idade O livro de Mateus descreve uma esperança Só entrará no céu quem for como criança Criança é sincera e expressa sua vontade Pois Cristo quem falou delas também é A eternidade Mude, mude de vida Siga a Cristo e leia mais a Bíblia Mude, mude de vida Mude, mude de vida Vamos ver na Bíblia Vamos ver Vamos ver Olá, tudo bem com você? Está no ar Planeta Diário Eu sou a Anipoeta Ah, e eu, Wagner Que susto, o que é isso? Gente, tem uma pessoa aqui do lado do Jardim Não, tô brincando, sou eu, sou eu Wagner Moreira Aqui eu não falo bobeira, é só brincadeirinha Ah, eu pensei que é uma pessoa aqui do meu lado Bom, está no ar Planeta Diário O seu jornalzinho do Planeta Gil e Cris Exclusivo Acabou de chegar, acabou Nesse exato momento, nesse instante Agora, um vídeo em nossa redação Uau, e o vídeo é sobre uma criança que O que que foi, produção? Ela, ela decora versos da Bíblia Que incrível Você já decorou algum verso da Bíblia? Já Vários? Vários Vamos ver a criança decorando aí, vamos ver Roda a VT Então fala pro papai Não se turbe Não se turbe O Bófio Coração Queijo Cê tem Queijo Também Em mim É quase o pai É muito morado Só se eu fosse Cê é dito Cá Amém Eu achei simplesmente incrível Diferente do seu óculos Ah sim, eu estou moderno Gostou? Então você também pode mandar o seu vídeo Faça igual essa criança Mande para o nosso jornalzinho Planeta Diário O seu jornalzinho do Planeta Gil e Cris É fácil É fácil, super fácil Peça ajuda do papai e da mamãe Grava o vídeo no celular deitado Até 40 segundos E enviem pra nós aqui No WhatsApp que está aparecendo aqui Aqui, aqui, aqui Por aqui Aí você pode falar o seu nome A sua idade A cidade onde você está falando Tá bom? É isso aí Agora é a sua vez Vai lá Mudando de assunto Você, você Ah sim Mudando de assunto Vamos chamar ele O repórter curioso Ah sim, produção Banheiro de astronauta agora Matéria Oh sim Vamos conhecer como é um banheiro de astronauta Como é que os astronautas vão ao banheiro, hein? Furioso isso Estranho isso aí Olá Hoje eu estou aqui para tirar uma dúvida Você Já viu o banheiro de uma nave espacial? Ah Afinal Se os astronautas ficam o tempo todo flutuando Flutuando Como fazem suas necessidades? Vamos saber o que as pessoas dizem sobre isso É, peraí Ah, por favor, senhorita É Diga uma coisa Eu vou te perguntar Preste atenção É Me diga Você já viu o banheiro de uma nave espacial? Vamos proteger a cabeça Ah Ah É É É É É Bom Os dejetos sólidos são descartados por jatos de ar para dentro de um compartimento E os líquidos são lançados no espaço Mas não se preocupe As gotas se evaporam rapidamente E por isso não tem perigo algum de chegarem até nós É Ela foi embora Pensou que ia cair na cabeça dela Bom Eu sou repórter curioso Para o planeta Gil e Cris É Quer dizer Para o jornalzinho Planeta Diário do planeta Gil e Cris Quer dizer Eu sou repórter curioso Inteligente E corajoso Quer dizer Bom Eu já disse tudo É Ei moça Volte aqui É Repórter curioso Você é show Resolveu a nossa curiosidade dos banheiros dos astronautas E você viu que a lei de fecha saiu correndo Gente Incrível Vocês São nota mil É Ela é sua prima, né? Claro Por isso que você só fica falando bem dela, né? Ah Cadê o senhor? Agora você está parecendo outra pessoa Ah Sem graça E por aqui terminamos mais uma edição do Planeta Diário O seu jornalzinho do Planeta Gil e Cris Eu sou Wagner Moreira E aqui eu não falo bobeira E eu sou anipoeta Nunca rima na hora certa A história de hoje chama-se Caim e Abel Caim e Abel eram irmãos Adão chamou sua esposa Eva Ela teve dois filhos Caim e Abel Bom, Abel era pastor de ovelhas E Caim era... Ah sim, Caim era fazendeiro Isso é maravilhoso Um dia, Caim trouxe para Deus algumas frutas e grãos Abel trouxe o quê? Um animal do seu rebanho Deus ficou feliz com o presente de Abel Ele ficou tão feliz Mas tão feliz Porque ele obedeceu Porque Deus havia pedido sim um animalzinho Mas Caim, o que Caim levou? Ih Caim levou o quê? Frutas Deus não havia pedido frutas Deus disse para Caim Onde está o seu irmão Abel? Sabe por quê? Porque Caim ficou com tanta raiva Com tanta raiva Que Deus aceitou O presente de Abel E não aceitou Que ele matou o seu irmão Ele matou o seu irmão Com uma pedrada Que triste E Deus sabe de todas as coisas Aí Deus perguntou Aí Caim disfarçou Falou Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Mas Deus puniu Caim Ele colocou uma marca em Caim Para evitar que alguém o matasse Caim viveu como andarilho Hum 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 Lá vou eu Lá vou eu Pela estrada Sozinho Lá vou eu Lá vou eu Que terrível, né? Bom, crianças Você não deve fazer isso Ninguém deve desobedecer Bom Eu amo vocês E lembre-se Até a próxima oportunidade E que Deus te abençoe O vôlei também é um esporte olímpico E muito popular no mundo todo Bom Aproveita o programa de hoje E vá brincar de vôlei com os amigos E lembre-se Nós amamos você Mas mais do que nós Jesus O que Deus é um esporte? Amado Um esporte-cântico E lembre-se Então não saiva Aproveita Até a próxima E aí Nós amigos E aí E aí E aí E aí O que é isso?